Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo aumento da taxa Selic. Sim, ontem foi divulgado pelo Copom o novo aumento da taxa Selic, que saiu dos 4,15% para 5,25%. Já vou mencionar o que isso vai afetar nos seus investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, sobre os empréstimos, ou seja, pegar dinheiro do banco, beleza? Financiamentos, entre outros. Antes disso, aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre margital, sobre finanças, sobre investimentos, né? Sobre investimentos também. Meu objetivo aqui é trazer vídeos diários para ajudar você a ganhar mais dinheiro e também para crescer o seu dinheiro. Para isso, peço para você vir aqui embaixo na descrição, ativar o sininho, se inscrever, ativar o sininho para receber recomendação quando sai um vídeo novo, beleza? Bom, e também tem o e-book aqui embaixo, 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês, com um investimento muito pequeno. Você vai aprender aí a ganhar mais de 5 mil reais por mês, se você não sabe o que fazer, esse e-book vai lhe ajudar. Bom, como mencionado então, a taxa Selic, né? Teve um novo aumento pelo Copom, saindo dos seus 4,15% para 5,25%. Aliás, 4,25% para 5,25%. E o que isso vai afetar? Antes disso, vamos mostrar aqui então. Se você colocar no Google, Copom, hoje, Selic, né? Você pode ver que tem várias reportagens aqui, afirmando que teve o aumento ontem, beleza? Tá, eu entendi agora, Lucas. E o que isso vai me afetar? Bom, vamos separar em partes. O que vai afetar essa alta da Selic para financiamentos e empréstimos, né? Quando você toma dinheiro do banco emprestado. A tendência é os juros aumentarem, certo? Desses tipos de empréstimos aí, financiamento. Dependendo se você fez, se você já pegou o dinheiro emprestado, no caso, e se ele estava atrelado, estava com uma porcentagem fixa, não vai alterar em nada. Agora, se ele estava atrelado ao CDI ou atrelado à Selic, com esse novo aumento, né? Da Selic teve, vai sim aumentar os juros que você vai pagar. Agora, os novos empréstimos e novos financiamentos que você for fazer a partir de agora, com o novo aumento da Selic, você já vai pagar uma taxa de juros um pouco maior do que antes do aumento, beleza? E a tendência é que sim, ali em setembro, que vai ter uma nova reunião do Copom, que tenha mais um novo aumento da taxa Selic, beleza? E agora, a questão do investimento. O que é o aumento da taxa Selic mexe nos investimentos? Veja bem. A maioria dos investidores busca fazer sempre na faixa dos 10%, 12%, 15%, 20% ao ano, né? De rendimento. Lógico, quanto mais rendimento, melhor. Mas, geralmente, o pessoal procura aí na faixa dos 10% a 20%, beleza? E com isso, como a taxa Selic ainda está a 5,25%, boa parte ainda continua na Bolsa de Valores e não tende a vir para a renda fixa nesse atual momento. Então, a Bolsa de Valores tende sim a continuar em crescimento, beleza? Agora, a questão da renda fixa. Com esse novo aumento da Selic, a renda fixa começou a se tornar mais atrativa. Ou seja, ela está dando um rendimento um pouco maior e aí começa a ter mais atratividade para o pessoal começar a investir mais na renda fixa. Beleza? Por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de correr risco e aí sempre estão na renda fixa, certo? Então, vamos aqui, vou agora no Word. Vamos colocar aqui Selic, está a 5,25%. Vejamos quanto vai estar aqui o CDI. Lucas, quanto CDI, então, nesse momento? O CDI é sempre 0,10% a menos que a Selic. Então, é 5,15% ao ano, tá? Nesse atual momento, com esse novo aumento. Quanto ficou a poupança, Lucas? Vamos ver aqui. Poupança. Ah, Lucas, poupança é recomendação de investimento? Não, porque ela rende pouco. Mas entre você deixar dinheiro na conta corrente e não quer investir em corretoras ou em outro banco específico, você pode deixar pelo menos na poupança que vai render alguma coisa, comparado, né, à conta corrente. A poupança, ela rende 0,70% da Selic. Então, 0,7 vezes 5,25. Poupança vai render, né, 3,67%. Poupança 3,67% ao ano também. Tá? E aí, com isso, o que vai acontecer? Com isso, você vai ver que os investimentos de renda fixa agora vão começar a ter um valor maior. Tá? Ontem, por exemplo, eu vi um... Tinha investimentos, né, lá no Banco Inter, que tinha aqui de LCI, estava ontem 7,9%, certo? Prefixado. Hoje, isso ontem, tá? Hoje já está 8,3%. Por quê? Por conta da alta da Selic, já aumentou. E assim, todos os investimentos de renda fixa estão aumentando, ou seja, estão se tornando mais atrativos. Beleza? Então, geralmente, quando acontecem essas altas da Selic, é mais favorecido aí a questão dos investimentos de renda fixa. Começa a se tornar mais atrativo perante a renda variável, porque tem mais risco, né? E a questão aí de tomada de dinheiro, né, financiamentos, empréstimos, se torna um pouco mais caro, por conta que você vai pagar uns juros aí maior, beleza? E é assim que funciona sempre. O Copom, né, no caso, vai fazer uma nova reunião daqui 45 dias novamente, em setembro, lá. Quase finalzinho de setembro. E a tendência é que tenha mais um novo aumento lá, vá para 6% ou 6,25%, tá? E é estipulado aí que na reunião de dezembro, se não me engano, acho que é 7 ou 10 de dezembro, ou algo assim, a outra reunião, né, que seria daqui duas reuniões, onde a tendência é do Copom colocar a taxa Selic para 7% ou 6,75%, tá? Para o final desse 2021. Então, você deve, sim, ficar atento a essa questão da taxa Selic, tá? Seja se você é investidor, ou seja se você vai acabar tendo que pegar dinheiro no banco, financiamento, empréstimo, por algum motivo, a taxa Selic é, sim, fundamental para essa questão, beleza? Então, peço para você dar um like nesse vídeo para fortalecer, peço para você comentar aqui embaixo o que você espera da taxa Selic. Você acha que a taxa Selic tem que subir para 7%, 10%? Escreva logo nos comentários que eu vou estar lendo todos vocês e respondendo. E lembrando que a inflação, se não me engano, já está em 4% no ano, tá? 4% no ano. Então, a tendência é a inflação bater ali na casa dos 5% até o final do ano e isso, a taxa Selic tem que ser corrigida. Por isso que ela vai ter esses aumentos aí, beleza? Então, lembrando para você se inscrever aqui embaixo no canal, então, ativar o sininho para receber notificação enquanto sai vídeo novo. Também tem um e-book aqui, então, 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Um investimento pequeno, beleza? Se você não sabe o que fazer para ganhar dinheiro, esse e-book vai lhe ajudar. Então, grande abraço para você aí, muito sucesso na sua vida.